Se você está em dúvida de onde pode fazer curso online gratuito que depois você pode colocar no currículo porque tem como provar que fez com certificado ou uma declaração de conclusão saiba que nesse vídeo eu vou te trazer 5 lugares que são muito bem vistos pelas empresas não que as outras não sejam mas esses 5, na minha opinião, são muito bem valorizados pelo mercado Eu saio daí! Lembra você que a gente tem uma playlist aqui com uma série de lugares que são altamente confiáveis e que eu indico pra você Vale a pena depois assistir a playlist pra ter mais informações Mas vamos a nossa primeira dica e aquela que está em primeiro lugar na minha avaliação, tá gente? É minha avaliação! A primeira é o Senai e o Sese As duas são escolas irmãs E é bem interessante que toda vez que você diz em uma empresa que você tem um curso do Senai ou do Sese eles sabem que a qualidade é altíssima Se é um curso presencial então eles babam ovo pra você Mas existe a possibilidade de você fazer cursos gratuitos, online e que eles vão enviar pra você depois uma declaração de conclusão Então o primeiro lugar na lista se tem uma possibilidade de fazer curso no Senai ou no Sese eu te indico que faça! O segundo lugar está ali páreo a páreo com o terceiro Foi até difícil colocar um na frente do outro Mas eu coloquei a Fundação Bradesco O nome Bradesco tem um peso muito grande Quando você diz que fez algo através de uma instituição bancária o mercado gosta muito Ele de certa maneira sabe que foi algo com muita qualidade algo que exigiu muito de quem fez o curso Então a Fundação Bradesco além de ter uma série imensa de cursos que você pode escolher por área de interesse ou área de conhecimento até mesmo o nosso boletim informativo de março aqui de 2000 e 2020 acabou dando um pouquinho mais de informações pra vocês a respeito da Fundação Bradesco Então olha, se você não recebeu o nosso boletim informativo Todo mês tem um boletim informativo gratuito Mande um e-mail para alexandre.cursosprofuturo.com.br E você coloca em assunto Quero receber o boletim informativo Todo mês você vai receber aí Mas gente, a Fundação Bradesco Você colocar lá que fez um curso cargo horário e o nome Fundação Bradesco dá uma visibilidade para o teu currículo fantástico Então, Fundação Bradesco foi o nosso segundo O nosso terceiro lugar é a Fundação Getúlio Vargas A Fundação Getúlio Vargas também tem um monte de cursos gratuitos São mais de 100 cursos gratuitos Totalmente online que tem uma declaração de conclusão depois pra você Essa declaração de conclusão que você também vai ter na Fundação Bradesco SESI Senai vai acabar sendo a tua certificação O teu comprovante que você fez o curso Se você que estuda no ensino médio nunca ouviu falar da Fundação Getúlio Vargas Não fique preocupado Todo universitário E aí o pessoal de RH já tem uma faculdade no currículo Ou está cursando uma faculdade Já ouviu falar dela A Fundação Getúlio Vargas geralmente fica entre as 5 melhores universidades do Brasil Eu já tive a oportunidade de fazer um curso lá presencial Semi-presencial, tá gente? E é fantástico Você faz o curso e você não acredita que você aprendeu tanto Ou que era possível você ter uma visão do mercado como eles passam Então é um lugar que todo universitário sonha um dia em fazer uma pós-graduação Ou então até mesmo uma graduação, tá? Então pode ter certeza Você não ouviu falar? Mas quem vai pegar o teu currículo já ouviu falar E sabe o que é uma Fundação Getúlio Vargas no currículo Pode fazer sem problema nenhum O nosso quarto lugar talvez seja mais conhecido do que a Fundação Getúlio Vargas Isso porque toda a população já ouviu falar do SEBRAE O SEBRAE fala muito sobre empreendedorismo Mas também tem uma série de cursos que podem ser bem interessantes pra você Assim que estiver mostrando a tela do SEBRAE Você vai ver, por exemplo, que tem cursos até sobre Marketing Digital Então vale sempre a pena você entrar no site do SEBRAE E ver quais são os cursos online que estão disponíveis Esses cursos, eles mudam com muita frequência Então entrou, viu que tem um curso interessante? Faça ele rapidamente Porque pode ser que no mês que vem ele já não esteja mais disponível Outra coisa interessante Muitas vezes os cursos gratuitos estão misturados com aqueles que são pagos E também existem alguns cursos que são apenas pra quem tem CNPJ Enquanto que outros são abertos pra população Independente de onde você mora, do estado que você mora, tá? Então vale muito a pena Porque o SEBRAE também tem aquela visão do empresariado Do pessoal de RH, de cursos que exigem, de cursos que são muito bem montados E que quem conseguiu o certificado Ou a declaração de conclusão É uma pessoa que realmente se empenhou É uma pessoa que passou por um teste final, tá? Como os outros também Então o SEBRAE é muito bem visto pelo empresariado Tem um tema que você gostou Faça antes que ele saia e não esteja mais disponível O nosso quinto colocado são as iniciativas estaduais E aí é importante você ficar atento Porque se é uma iniciativa estadual Ela vai ter mais peso no seu estado Em outro, provavelmente não vão ter ouvido falar Então se você não quiser errar Faça algum curso online Que aí no seu estado A Secretaria Estadual de Educação Ela deixa disponível Eu separei dois exemplos No estado de Minas Gerais A Uai Tech E aí se você é de outro estado Você também pode fazer os cursos que estão ali Mas por exemplo Se você é do Rio Grande do Sul Provavelmente nenhuma empresa ouviu falar lá da Uai Tech Mas se você é de Minas Vai procurar emprego em Minas Gerais E tem um curso da Uai Tech Todo mundo no estado conhece O outro lugar que eu queria te falar É um exemplo que eu dou do estado de São Paulo Que é o Centro Paula Souza O Centro Paula Souza tem um monte de curso online gratuito Tem até curso técnico, gente Tem curso do EJA Que é para quem precisa fazer aí Ensino fundamental, ensino médio de maneira rápido Então tem muito curso gratuito Muito curso bem bacana Que faz toda a diferença Porque o Centro Paula Souza É uma referência Quando se trata de ensino de qualidade também Então veja aí Se você não sabe qual é a iniciativa no seu estado Eu te sugiro que você vá até a Secretaria Estadual de Educação Ou ligue lá Perguntando se tem algum curso de curta duração Gratuito que o estado está oferecendo Eles vão passar a informação E você vai poder fazer de maneira tranquila Tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês Alguns cursos, gente São geralmente de 10 horas Vamos dizer Tem gente que entra e faz em 4 horas E aí acontece o que? Quando você pega o certificado Então está aqui Certificamos Ou a declaração de conclusão Melhor dizendo Você pega ela Está lá o teu nome Fez um curso de 10 horas Mas a hora que você vira Aqui está o meu rascunho Do que eu ia falar Tem lá em cima, gente A seguinte declaração Ele começou a fazer o curso 8 horas da manhã E terminou ao meio dia Então é impossível você em 4 horas Fazer um curso de 10 Se você já conhece aquele curso Ou aquele tema É claro que você faz mais rápido Mas o certificado está dizendo Que é 10 horas Ou que são 10 horas Então fique bem atento a isso Se você vai fazer o curso Faça um pouquinho hoje Um pouquinho amanhã Um pouquinho depois Para que ninguém questione a validade do teu curso Ele tem validade? Tem até por causa disso que eu disse Você já conhece? Você faria mais rápido Mas fica estranho E se você de repente tentar fazer atropelando A empresa pode acreditar Que você não aproveitou tanto o curso Então são detalhes que você tem que estar atento A gente sempre vai passando para vocês E fica a dica Se você achou interessante algumas dessas escolas que eu passei Veja depois o vídeo em que eu explico mais a fundo Uma dessas 5 Já existem vídeos que são um pouco antigos aqui no canal Sobre elas Mas que são muito atuais Eu até dou dicas De como fazer um currículo legal aí Fazendo alguns cursos de maneira bem específica Outra dica Mescle um pouco Você já tem um curso do Senai? Faça de repente um do Sebrae Faça de outra escola Isso é muito bom Porque você vai acabar atendendo Com certeza uma dessas escolas Tem mais peso para uma empresa Então se você mesclou aí os cursos Você vai ter mais e mais pontuação Na hora que pegarem no seu currículo Espero ter te ajudado Qualquer sugestão Deixe seu comentário aqui Que a gente volta a conversar Num outro momento Sobre cursos e outras coisas Que vão te ajudar na entrada no mercado de trabalho Um abraço gente Até nosso próximo vídeo Live Ou comentários aí Que a gente posta daqui a comunidade Até mais